Fala ai pessoal estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou trazendo novidade, algo bem diferente aqui do canal. Bem, hoje eu falei sobre um personagem que é meu personagem favorito, eu gosto muito desse personagem. É o Batman, ele é um dos personagens mais top que eu acho, então hoje eu vou contar um pouco mais sobre o Batman. Bem, o Batman também tem a identidade de Bruce Wayne e ele foi criado por Bob Kane. Em 1939 foi sua primeira aparição na HQ Detective Comics nº 27. Bem, seu principal vilão é o Coringa, que é o mais insano de todos, o mais maluco de todos os quadrinhos. Ele para mim também é um dos maiores vilões de todos. Bem, ele tem também alguns parceiros, que é o Robin. Bem, existem sete Robins, já existiu sete Robins. Um deles é seu filho, que se chama Damion Wayne. E ele também já teve outros parceiros, como a Batgirl. Bem, o Batman usa alguns veículos para se locomover, como por exemplo o Batmóvel, que é o mais famoso de todos. Bem, o Batman também é um dos maiores lutadores de artes marciais de todos no universo da DC. E ele sabe lutar pra caramba, velho. Ele praticamente é um dos melhores, top 10 do mundo. Ele é top demais, mano. Não dá nem para comparar. Bem, ele faz parte da Liga da Justiça e outros grupos de heróis aí que ele também já fez parte. Bem, como ele é muito rico, ele tem dinheiro demais, então ele cria armas direto. E ele criou uma armadura, que é essa daí, chamada Helbet. Ela é uma das armaduras mais poderosas de todos. Na verdade, é a mais poderosa armadura do Batman, mais poderosa. Mano, só para você ter uma ideia, essa armadura, a Helbet, ela é capaz de aguentar um combate corpo a corpo com Darkseid. Mano, isso é muito louco, velho. Bem, o Batman, ele tem como arma várias bunjingangas que ele carrega em seus cintos de utilidades. Bem, também posso dizer aqui que o Batman também já foi substituído algumas vezes. Por exemplo, na vez que ele foi substituído por Dick Grayson quando o Bruce Wayne foi dado quando morto. Bem, logo após Dick Grayson assumir esse manto e passar um tempo com ele, o Batman voltou dos mortos e Dick Grayson deixou de ser o Batman. Mas o Batman também já foi substituído outras vezes, pois algumas vezes ele foi declarado como morto ou então quando ele ficou velho ele foi substituído. Bem, atualmente hoje nos cinemas, o Batman é interpretado por Meafly, que foi o último Batman que teve agora, que foi no Batman vs Superman. E eu posso dizer que se vocês gostaram desse vídeo que o Batman foi um dos melhores heróis do mundo. Bem, se você acredita nisso que o Batman foi um dos melhores heróis do mundo, deixe sua opinião aí nos comentários. Fala aí o que você acha dele, se ele é o melhor, se ele é o pior, fala aí qualquer coisa, o que você acha dele. E fale aí sobre como é que ficou o vídeo, o que vocês querem mais, se vocês quiserem mais deixe seu like. Bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, para ter mais vídeos como esses. Bem, então por enquanto é isso galerinha, eu vou ficando por aqui. Então, falou, até mais e tchau. Tchau. Tchau.